Olá, boa noite pessoal, deixa eu ver quem chegou agora, foi a Solange e a Sueli, vocês estão me ouvindo e me vendo? Ah, sim, que bom, bom gente, se eu me perder aqui um pouco, vocês não fiquem bravas, tá, porque eu tô falando aqui de casa, normalmente a gente faz isso, eu vou lá no estúdio, né, daí tem o pessoal lá que controla isso aqui direitinho, e eu tô falando aqui de casa e é eu que tenho que ficar controlando. Tá, eu não sei se a Patrícia vai aparecer, bom, agora é 19h30 agora, né gente, é o horário que a gente marcou para começar. Vamos aguardar mais um pouquinho, a Patrícia, ela é lá do NEAD, ela que controla essas coisas, vou aguardar só mais um minuto, tá, daí a gente já começa. Tá. Tchau. Tchau. Bom, professoras, já deu o horário, né, vamos respeitar o horário, né, que ela tá agendada para as 19h30. E quem eu tenho aqui na sala, só a Sueli e a Solange, que são as duas que ficam me fazendo perguntas, né, que bom. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou só falar assim, rapidamente, então assim, respeitando vocês que chegaram no horário, né, e o horário que tá marcado para as 19h32. Eu vou fazer assim, um pequeno resumo, assim, da nossa disciplina, acho que eu já falei isso lá no vídeo, eu vou agora tentar compartilhar a minha tela e aí eu continuo, depois eu abro para vocês tirarem dúvidas ou fazer alguma pergunta, tá bem? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou tentar compartilhar a tela, daí vocês, por favor, só verifica se deu certo. Tá. Vamos lá. Isto. Eu queria entrar, né, só um minutinho, gente, que eu tô lidando com essas coisas aqui. É que eu quero entrar na página do Moodle. Só um minuto, por favor. Ah, eu estava na página do Moodle. Aqui. Ok. 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 Pessoal, por favor, só confirma se vocês estão vendo esse... Eu tô compartilhando a tela. Solange e Sueli, vocês estão vendo... Ah, ótimo. Tá, então eu vou fazer um rápido resumo, tá, pra vocês da nossa disciplina, das atividades que a gente tem pra fazer e depois eu abro, vou ler ali os comentários de vocês no chat, tá bem? Então, vamos lá. Bom, a nossa disciplina, gente, é essa de conteúdo e prática, tá? Na verdade, o objetivo dela é a gente juntar um pouco, assim, de tudo que vocês viram na disciplina, nem tudo, né, que não é possível a gente ver tudo que foi trabalhado. Mas, trazer um pouco lá de conteúdo matemático, né, e um pouco de prática. Então, como a gente tem aí, assim, muita coisa que nós poderíamos falar, eu selecionei dois assuntos, dois assuntos pra gente conversar, onde a gente trabalha tanto a parte do conteúdo e a questão prática de você trabalhar o ensino e aprendizagem de matemática. Tá, tá bem? Por isso que no Autoestudo 1 e Autoestudo 2, eu escolhi os seguintes conteúdos, olha. No Autoestudo 1, nós, opa, aqui, nós tratamos da resolução de problema, né, que é uma metodologia de resolução de problemas, que é uma metodologia pra você poder ensinar matemática. Então, se vocês leram os textos, se vocês assistiram as videoaulas que eu postei, vocês vão perceber exatamente qual que é a diferença, né, gente, na metodologia da resolução de problema e de você resolver um problema. O que a gente vê muito no ensino tradicional é assim, o professor, ele dá o conteúdo dele, né, ele explica lá a função quadrática, ele explica tudo e daí no final ele vai lá e passa um problema lá pro aluno, né, pra que ele possa aplicar ou estudar mais as coisas teóricas que ele viu de função quadrática. Mas a ideia da resolução de problema, gente, como uma metodologia pra gente ensinar matemática é diferente, certo? A intenção não é você, então, explicar o conteúdo, resolver umas funções lá de exemplo e depois passar um problema no final. Não. Você começa com um determinado problema. Você apresenta um problema pra esse aluno e, durante a resolução desse problema, a gente vai trabalhando o raciocínio, a capacidade de interpretação do problema e, lógico, a gente quer resolver, então aí eu verifico qual é a matemática que eu preciso pra ensinar esse problema pra ele. Então, basicamente, é isso, gente. E aí, nós temos algumas etapas, né, que vocês acreditem que devam ter dito. O professor Jorge Polia, ele propõe quatro etapas e a professora Lourdes Onushik propõe nove etapas. Eu gosto muito das etapas da professora Onushik, elas são etapas que ela detalha melhor, né? Mas isso vocês viram no material, tudo, tem as etapas bem detalhadinhas. Então, gente, essa foi a leitura que vocês fizeram. Tudo isso que eu tô falando vocês encontram no e-book, vocês encontram no artigo do que é o material dois que eu publiquei, vocês têm ali no material três a entrevista da professora Lourdes Onushik, né, que é essa professora que vocês, se não conheciam, conheceram agora. E depois eu falo também, eu gravei uma videoaula pra vocês, olha, com as etapas da resolução de problemas proposta por ela, onde eu falo passo a passo de cada uma, tá bem? E depois tem o material complementar, né, se você se interessou e quer aprofundar, é um tema bem interessante. Então, gente, isso é sobre metodologia de resolução de problemas, tá certo? Deixa, eu vou voltar aqui um pouco, só pra ver se, ou se chegou mais alguém, opa, chegou, chegou, não chegou, é o do Nead. Gente, eu tô falando, de vez em quando eu volto aqui no chat, tá? Se houver algum problema, se caso vocês não estejam me ouvindo ou vendo, vocês vão ali, escrevam ali que eu vejo o que aconteceu, tá bem? Mas, por enquanto, acho que tá tudo ok. Então, deixa eu voltar lá. No autoestudo dois, gente, qual que era a proposta? Aí era falar sobre as tecnologias da informação e comunicação, né? Essas tecnologias que a gente pode usar pra poder ensinar e aprender matemática. Dentro das tecnologias de informação e comunicação, gente, nós temos muitas ferramentas. Eu poderia falar aqui das plataformas, como essa plataforma muda pra educação à distância, eu poderia falar sobre videoaulas, eu poderia falar sobre o uso de chat lá do WhatsApp. Nós temos, assim, muitas ferramentas, né? Agora, né? Por conta da nossa isolamento social, né? A gente tem usado bastante o Google Meet, o Zoom, que é pra gente poder fazer conferência, né? Ou de trabalho, ou da família, ou com os nossos alunos, é possível. Então, assim, nós temos muitas tecnologias hoje em dia que nós podemos utilizar pra poder desenvolver o nosso trabalho, né? Pra que aconteça o ensino e a aprendizagem. Muito bem. Só que, assim, eu poderia optar por várias. Eu decidi, gente, tanto no material lá do e-book, ter um capítulo de livro que eu postei pra vocês, né? Que trata dessas coisas todas. Eu resolvi falar sobre os softwares matemáticos, né? A utilização de software matemático. E nós temos uma infinidade de softwares, né? O GeoGebra, o Matlab, nós temos vários. E eu escolhi um que eu gosto muito pra trabalhar função, né? Na verdade, o que eu escolhi, gente, é um exemplo apenas pra você aprender a lidar com isso, tá? Durante as suas aulas e como trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitos professores, quando trabalham essas tecnologias, especificamente o que eu quero falar aqui, que são os softwares matemáticos, eles usam apenas pra mostração, sabe? Esse gráfico, vocês viram, ele é um software simples, mas ele é muito poderoso do ponto de vista do ensino e aprendizagem. Este software, eu vejo os professores trabalhando com ele assim, eles vão lá, levam os alunos pro laboratório lá, né? Dos computadores, e eles apresentam uma função, o aluno escreve a função quadrática lá, e aí ele vê a construção de uma parábola, de uma reta, de uma elipse, de uma hipérbole, e assim por diante. Mas também não é essa a ideia, gente. Quando a gente trabalha com este software, o objetivo tem que, assim, como usar este software para ensinar matemática. Entendeu? É esta a ideia. Então, quando eu coloquei esse material pra vocês e falei algumas coisas, acho que vocês leram, estudaram, é exatamente isso, né? Bom, continuando aqui, feito, gente, essa parte do software, eu coloquei duas videoaulas, né? Sobre o uso do software Graph. Feito isso, tem mais os materiais complementares, eu coloquei bastante material aqui pra vocês fundamentarem as leituras de vocês, os estudos de vocês, tá bem? Então, feito essas duas, autoestudo 1 e autoestudo 2, aí a gente vem aqui pra aprendizagem colaborativa. Aqui, essa é a avaliativa já. Então, vocês, depois dessas leituras, né, vocês teriam que entrar lá no fórum e fazer reflexões sobre isso tudo, né? Eu estou lendo, os tutores estão fazendo as leituras, então é importante isso, isso está sendo avaliado. Tudo ok? Isso, eu estou vendo aqui, a Sueli, né, falou do Google Classroom. Isso, o Classroom, ele é uma plataforma pra você administrar ali as suas aulas, né? É como, aqui na universidade, a gente usa o Moodle. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de lidar com o Moodle, mas o Google Classroom é pra que vocês possam organizar as aulas, assim. Bem? Muito bem. E aqui, gente, então, só concluindo, dentro da aprendizagem colaborativa, vocês precisam entrar lá e fazer essas reflexões, né, opiniões sobre essas questões, colocar suas dúvidas, o que você concorda, o que não concorda, e fazer essas discussões. E ler o que os colegas também estão falando lá, né? É uma tarefa importante essa. O pessoal vem fazendo isso, né? O prazo é até o dia 17 de maio, pra que eu possa concluir essa parte. Muito bem. Aí, aqui, na aprendizagem baseada em pesquisa, aí é que entra a parte da prática, né? Eu coloquei apenas, não precisaria mais do que isso, gente. Eu coloquei dois problemas. A ideia do primeiro, e que, deixa eu ver aqui, mas, Sueli e Solange, só vocês dois mesmo. Só vocês duas, aliás, desculpa. Aqui, deixa eu ver, o Juliano, ele está dizendo assim, gente, na atividade baseada em pesquisa, não dá pra escrever os comentários no fórum. Atividade baseada em pesquisa, essa daqui, né? Pra tirar dúvidas dos dois problemas. Peraí um pouquinho, voltando aqui. Tá. Ô, Juliano, então, eu vou verificar isso aqui, porque é pra que aconteça. Deixa eu clicar aqui, pra ver como é que está isso aqui. do cisterna, se ativar tem como objetivo aplicar as etapas da resolução, tá. Aí, aqui está o problema. E pra vocês... Ah, tá. Nossa, que confusão que está isso aqui, gente. Dá uma olhada aqui. Eita. Isso, entendi. Entendi, Juliano. Era pra você entrar lá e ter um fórum onde você pudesse postar as suas dúvidas ou não. Tá bem? Juliano, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar isso amanhã, amanhã, sem falta. O fórum, ele está lá? Perdão, deixa eu ver. Aqui, fórum tira dúvidas. Nossa, é que o meu aqui está... Vocês estão conseguindo ver? Está um amontoado de coisa aqui, gente. Fórum tira dúvidas. Deixa eu clicar aqui. Ainda não há nenhum tópico. Importante não postar no fórum, solução completa. Tá. É só pra tirar dúvida mesmo. Oi, não é possível ver nele. Ah, tá. Tá bem. O Juliano, perdão, eu não estava sabendo disso. Eu vou ver isso amanhã, de manhã, sem falta, e repasso e falo com vocês, tá bom? É porque a ideia ali era o seguinte, olha, está aqui a atividade 1 da cisterna, a ideia era que vocês debatessem lá no fórum, sabe? Um ajudasse o outro até chegar na solução. Tá? Essa é a ideia, mas realmente não está tendo aqui. Eu vou ver, eu verifico isso, então. Aham, provavelmente a lá do ratinho também não. Será que acrescentar um novo tópico de discussão aqui? Aham. Deixa eu ver. Ah, tá, 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 tá. Tá, mas, gente, faz o seguinte, eu nunca criei esse fórum aqui, sabe? Normalmente ele, é... Aí, normalmente eles que deixam tudo criadinho já, tá? Então, só me dê até amanhã, eu vejo certinho, deixo programado, aí vocês podem entrar lá e aí vocês, é... No caso, o Juliano está dizendo ali, aí vocês clicam para responder. Tá, não, entendi, Juliano. Eu só não vou fazer isso agora, tá? Eu vou fazer isso amanhã de manhã com a ajuda deles lá, e aí fica tudo certo, tá bem? Juliano, enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, eu, tanto para a Sueli, quanto para a Solange, eu até passei o meu e-mail, sabe, para elas, assim, estava em dúvida de resolução, e eles me escreveram direto, se você quiser, fique à vontade, tá? Ou você pode mandar uma mensagem lá, eu passo para você. Deixa eu ver se eu... Ah, eu consigo escrever aqui. Opa, desculpa, gente, estou aprendendo a lidar com esse negócio. Olha, esse aqui é o meu e-mail. Ali. Tá bem, Juliano? Você anota aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar esse meu e-mail que eu respondo para você, tá bom? Ou uma mensagem pelo Moodle também, fique à vontade. Tá. Só voltando aqui, então, gente. A ideia era exatamente essa, que vocês discutissem essa questão aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, a respeito da atividade 1, gente, que é o volume de uma cisterna, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esses dois problemas que eu coloquei ali, sabe? É assim. Não é... Você, assim... A ideia não é que você resolva por resolver um problema. Tá certo que vocês vão ter que apresentar, sim, essa resposta lá. Mas eu não tinha visto essa questão do fórum, porque eu queria muito que vocês estivessem lá discutindo isso aqui, ó. Do volume. Essa atividade tem como objetivo aplicar as etapas das resoluções de problemas sugerido pela professora Lourdes Onoshi, conforme o conteúdo estudado na unidade 1. A ideia seria assim, vocês vão resolver, sim, mas prestando muita atenção nas etapas. É assim. O que eu quero de vocês? Que vocês... se coloquem, então, no lugar, assim, eu sou a professora e eu vou ensinar esse problema lá para os meus alunos, lá da turma. Esse assunto aqui deve ser segundo colegial. Então, você está lá na tua turma de segundo colegial e você vai ensinar isso para eles. Certo? Quais as minhas etapas seguindo a professora Lourdes Onoshi? Quais são as minhas ações? O que é que eu tenho que fazer? Né? Como, por exemplo, você tem que fazer lá uma leitura do problema. aí você precisa compreender, sabe? Verificar se os alunos entenderam isso. Então, é que vocês, assim, resolvam, mas prestando muita atenção nas etapas sugeridas pela professora Lourdes Onoshi. Entendeu? É esse exercício que eu quero que vocês façam com isso. Evidente que vocês vão ter que resolver e postar lá, né, gente? É uma atividade. Já a dois, a do Ratinho, ó, o objetivo dessa atividade é reforçar o estudo da metodologia de resolução de problema, mas agora com o reforço da utilização de um software matemático para encontrar a solução. Então, mesma coisa, vocês vão, assim, utilizar as etapas sugeridas pela professora Onoshi, né, para poder resolver o problema seguindo as etapas, pensando nelas. Só que agora vocês vão usar aquele software que eu sugeri lá, tá bem? É o software, o software Graph, né, que vocês vão utilizar para resolver. Eu vou dar uma dica, gente, porque, assim, eu já tive, deixa eu ver quem mais, testei mais aqui, mais alguém, o Juliano não, né, porque não sei se você já fez, Juliano, a Sueli e eu sei que a Solange já resolveram esse problema, né, utilizando lá o Graph. Bom aquele software, né, gente? Muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com ele para ensinar. E só uma dica que eu dou a respeito dele, a gente quer ver? Deixa eu ver, eu vou abrir ele aqui, já que vocês estão vendo a minha tela. Espera um momentinho, gente. Aqui o Graph. O Graph está aqui. É só uma dica para vocês, gente. Vocês estão vendo a tela do Graph? Deixa eu confirmar aqui, espera um pouquinho. Então, ótimo. Então, vou voltar lá. É só uma dica, gente. Então, como eu expliquei lá, vocês precisam sempre acertar os eixos, né, para resolver, mas o que eu queria dizer é assim, ó. Quando você vem aqui, olha, em função inserir série de pontos, tá? Eu vou inserir umas séries quaisquer aqui, gente. 21, 25, 2, só ver. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. 40, 3, 5, 48, 4, 58, vou aumentar 10 agora, 58, só mais esse ponto aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. 58, 60, 70, 80. Já estou chutando aqui, tá? Muito bem. Quando eu clique em OK, é claro que, gente, não vai aparecer, porque a série, deixa eu voltar aqui na série, o eixo X é até 5, né, mas o Y está até 80. Então, é, OK. O X aqui está bom, mas eu vou ter que mexer no eixo Y, né? Vem aqui, eu expliquei lá no meu vídeo. Vou colocar menos 10, vou colocar 100 aqui para o Y, olha. em OK, pronto. Vem com a mãozinha, clica lá em cima, na mãozinha, traz ele um pouquinho para cá, só para ficar bonitinho. Ó, gente, essa é uma função qualquer, né? Eu só queria mostrar uma coisa para vocês aqui. É que assim, você, com a série selecionada, vem aqui, olha, inserir a curva, e aqui você tem algumas prontas, né? Que é a linear, que é a reta, função do primeiro grau, logarítmica, polinomial, olha, se eu clicar em polinomial aqui, pode ser de ordem 2, é a quadrática, ordem 3 é a cúbica, né? A função de terceiro grau. Olha, eu tenho a função potência, exponencial e média móvel. Média móvel é outra coisa, a gente usa para analisar, se a gente compra ou vende ação lá, né? Essas são as funções que eu tenho prontas aqui, gente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em linear, em OK, olha, ele vai tentar construir uma reta com esses pontos que eu tenho. Deixa eu abrir aqui, fonte. Só vou aumentar o tamanho aqui, gente, vai trazer para cá. Olha, ele tentou ajustar os pontos para uma reta. Os pontos estão meio longe, né? Então, é claro que, olha só, o R2 aqui deu 0,96. Isso não é bom, gente. Para você ajustar uma função, o ideal é que o R2 aqui seja igual a 1. Isso aqui é da estatística, né? Não vou entrar em detalhes agora. Eu, por exemplo, em matemática aplicada, eu considero um R2 bom acima de 98. Normalmente, 99, 100, sabe? O ideal. Então, 0,96 está bem longinho, né? São poucos pontos aqui, mas ele está bem longe, 0,96 não é aceitável. Então, eu desmarco aqui clico em série, vou aqui ajustar outra, vou procurar outra curva, porque a reta não é. Vocês estão entendendo, gente? É assim que a gente ensina matemática para eles. Eu dou esses pontos de um problema que eles descobriram e aí eu vou caçar que função que é, que nem eu sei qual função é aquela, né? Eu inventei os pontos. A logaritma não está aparecendo porque ela está longe de ser logaritma aqui ali, né, gente? Aí eu vim aqui, ó, polinomial do grau 2, é a quadrática. Quando eu clicar em OK, gente, ele vai tentar construir essa função. Então, olha aqui, ó, clico em OK. Olha lá, ó. Ó, já melhorou o R2, ó. Observe, 0,98. Já está bem melhor, né? E ele escreveu aqui a função, gente, ele tentou escrever a função, olha. Olha lá, 1,16x², 5,8x e 19. Eles tentam ajustar para uma função quadrática. Tá bem? Deu 0,98x esses pontos que eu tenho aqui, olha. E aí, você vai tentando. Vamos de novo aqui, ó. Clica em 7. Tem que clicar em 7 aqui, tá, gente? Clica aqui, ó, em serilha curva. Eu vou tentar uma função exponencial, gente. Ó, eu vou tentar, ver se ela é. Ok. Olha, ajudou, mas não ajudou muito. Não está muito ainda, né? Mas ela escreveu aqui, gente, uma função exponencial a 20,37 vezes 1,31 elevado a x, ó. É uma função exponencial. E o R2 deu 0,98. Só que assim, aí vem a questão de domínio, né? Que você vai trabalhar com o seu aluno. Ô, professor, mas, peraí, eu não entendi. Isso aí é uma função quadrática, como essa daqui, ó. Vou desmarcar aqui e vou marcar aqui. Ó, a quadrática, ó. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, gente, pra você ver que é uma quadrática mesmo, ó. Professor, é uma função quadrática ou é uma função exponencial? Porque a exponencial deu 0,98. A quadrática deu 0, não quero saber. A quadrática deu 0,98 também. Olha, gente, é o seguinte, tudo tem a ver com o contexto do problema, sabe? se eu tenho uma situação em que os valores do y vão caindo e depois sobem, só pode ser quadrática. Porque a exponencial, como vocês sabem, ó, vou desmarcar aqui, a exponencial, olha aqui, ó, ela cresce e cresce cada vez mais. Se isso for a característica dos dados do problema, é uma exponencial. Mas, gente, nesse momento o que é importante é você definir o domínio da função. O que é domínio, gente? Domínio são os valores que você tem pra x pra que a função exista, né? Então, olha uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, é muito bonito no trabalho dela, gente, ó, você tem aqui, ó, vem aqui em função, não, aqui, não, 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 muito, 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 eu tenho que abrir e aqui, ó, você clica duas vezes na função. Então, eu só quero ela, a parte positiva só de x, eu só coloco um 0 aqui, ó, clica em ok, ó, tá vendo? O meu domínio, então, passa a ser de 0 pra frente. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, ó, eu vou colocar um 0 aqui no argumento, ó, ok, pronto, deixa eu desmarcar. Eu só tô interessado na minha função de 0 pra frente, de 0 pra frente é essa função aqui, que é quadrática. Se eu tiver fazendo um estudo do 0 pra frente, só, só pra valores positivos, né? Olha só, é uma função exponencial. Quer dizer, gente, é assim, pra uma situação prática, se eu considerar de 0 até 8 aqui, por exemplo, eu até posso fazer isso, ó. Quer ver o negócio? Ó, eu vou colocar de 0 até 8. Ok. Ó. Não, 8 vira pra cima, né? Vou colocar até 6, ó. Vou voltar aqui, gente. De 0 até 6. Ou seja, eu tô definindo o meu domínio, entendeu? O domínio de 0 até 6. Então, olha aqui. Ixi, 6 tá indo pra cima também? Por que que não foi? Aqui, agora deu certo. Peraí, gente. Opa, é, ele não apareceu 6 aqui. 6, ok. Agora sim, ó, ele foi até 6, ó. Agora, eu vou desmarcar aqui, marcar. Esse aqui também já foi até 6, olha aqui, ó. 6, tá vendo? Ele foi até 6. Então, vamos supor que eu tô fazendo um estudo, o meu problema, gente, vai de 0 até 6. Esse é o meu domínio. Aí, de 0 até 6, se um aluno achar uma função como essa daqui, gente, que é uma função quadrática, tá certo. Pra este intervalo de 0 a 6, serve. É uma função quadrática e ele pode usar essa função pra responder um monte de coisa. por quê? Porque, olha, gente, o índice de regressão tá 0,98, que é bom. Mas aí, o Zezinho, o outro aluno, ele foi lá, o que ele fez, gente? Olha, ele achou uma outra função com 0,98, só que ela é exponencial. Gente, é evidente, acabei de dizer agora há pouco, a função exponencial, ela cresce e cresce cada vez mais. A parábola quadrática, não, ela decresce e cresce. Ou se ela for negativa, ou A negativo, ela cresce e depois decresce. Mas, para este intervalo aqui, gente, olha, para este intervalo, para este domínio, sabe, é tão interessante isso, né, às vezes na escola a gente ensina todo domínio pro aluno e eles nunca entendem o que significa isso. E domínio é isso, gente, domínio são os valores de x para que a função exista, né, então, aqui, de 0 até 6. Neste intervalo de 0 até 6, que eu escolhi, é o domínio da função, o aluno que achou uma exponencial, tá certo, ele vai responder várias questões aqui nessa curva exponencial, e o aluno, olha aqui, gente, ó, o aluno que achou essa parábola, mas nesse trechinho aqui só da parábola, ele também vai responder as mesmas questões do problema ali, tá, claro, gente, uma coisa exata, exata, porque o MUR2 não tá dando uma, tem uns pontinhos tão fora ali, né, mas é bem próximo, dá pra responder tranquilo. Ô, gente, eu só sei assim, nessa discussão toda, é o momento que o aluno, ele fica aprendendo matemática, sabe, ele aprende o que é domínio, ele aprende isso, ele aprende o que é curvo, o que é exponencial, o que é uma função quadrática, e vai indo assim. Mas o que eu queria mostrar pra vocês pra encerrar essa minha fala aqui, abrir pra vocês perguntarem, é assim, gente, quando não está aqui, quando não está aqui, você tem que vir aqui, ó, definida pelo usuário, entendeu? E aí você tem que construir a função. Eu mostrei lá na videoaula como se faz isso, tá? Por que eu tô dizendo isso, gente? O problema do ratinho, ele não está aqui, você, ele não é linear, não é polimial do segundo grau, do terceiro grau, não é uma função potência, não é exponencial e não é média móvel. Essas são as pré-definidas. Quando não é nenhuma dessas, você tem que construir, entendeu? E eu expliquei numa videoaula como é que faz isso, tá bom? Porque ela, a função do ratinho, gente, não está aqui. Você vai ter que construir ela aqui e ver como é que faz. Tá bem? Não, vou sair daqui. aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Aham. Ah, o Juliano, o Juliano está perguntando assim, né? Se o R2 for 1, a função está correta. Sabe, Juliano, nem sempre. Quer ver uma coisa? Aí eu apaguei lá, né? Eita. Juliano, nem sempre isso acontece. Às vezes, o meu R2, ele dá 1, entendeu? Mas, aí você vai ver o contexto do problema. Deixa eu melhorar. É assim. O aluno, ele pega vários pontos e joga lá no graf, e aí ele tenta verificar se é uma função quadrática. Quando ele joga na função quadrática, o R2 dá 1. Isso acontece, sabe? Mas, aí você fica assim, puxa, mas a minha função é uma função que só cresce. E a parábola, ela é uma função que ela decresce e depois cresce. Entendeu? Então, quando você analisa o contexto da situação problema, você percebe assim, apesar dela ter dado 1, mas ela não é uma parábola. Sabe? Não sei se isso ficou claro para você. Isso acontece às vezes. E aí eu tenho que ficar procurando uma função que possa ser uma parábola. Perdão, desculpa. Eu tenho que procurar uma função que dê um R igual a 1 ou próximo de 1, mas que obedeça as questões dos dados do problema. Entendeu? A não ser como nesse exemplo que eu acabei de falar para você. Olha, você viu que deu 1, viu que é uma parábola, mas é só um pedaço dela, sabe, que serve para a gente. Então, a parábola inteira ela não serviria. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor assim, olha, vamos supor que você deposita um dinheiro no banco pensando na tua aposentadoria. Lá 5 mil reais. E todo mês, se você colocou na caderneta de poupança, todo mês vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso é o juro composto. Ele vai aumentando. E o juro composto você sabe que é uma função exponencial. Então, o que eu estou procurando é uma função exponencial. Mas eu não vou colocar lá 100 valores, eu vou colocar 10 valores, por exemplo, 5 valores lá no gráfico. E aí, quando você tentar ajustar, às vezes você põe uma parábola lá, ela dá um, ou bem próximo do 1, entendeu? Às vezes dá 0,99. Mas, volta no contexto agora. O meu contexto é, eu estou, eu fiz um depósito no banco e eu estou aguardando, vou guardar para a aposentadoria, certo? Ou seja, como é juros sobre juros, aquele valor que está lá, ele sempre vai aumentando, 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 partindo dos 5 mil. Então, ele sempre vai crescer. Então, tem muito mais a ver com uma função exponencial, Juliano, do que uma parábola. Porque a parábola, você já viu você botar um dinheiro no banco, aplicado lá na caderneta de poupança? Você já viu assim, você coloca, esse valor, ele vai crescendo, vamos supor que a parábola é invertida, né? Daí, ele faz assim, ele vai crescendo, 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 e depois ele começa a cair, né? Só se a taxa for negativa, né? No caso da poupança, isso jamais vai acontecer. Não sei se isso ficou claro, né? Depois, qualquer coisa, eu posso mandar para você um problema que realmente isso acontece. Eu estou tentando, assim, responder para você, né? Que, às vezes, dá um, mas não é a função, tá? Você tem que ver o contexto dela. Tá bem? Gente, olha, nossa, eu falei assim, vou falar meia hora, que depois eu abro a palavra para você, já passei de meia hora, né? É que esse tema é tão bom, né, gente? É bom de ficar conversando sobre ele, ainda mais quando você usa essas coisas, assim, para poder ensinar. Gente, os alunos, vocês não fazem ideia, eu trabalhei, hoje eu só atuo na universidade, mas eu trabalhei 25 anos na educação básica, no ensino médio, fundamental e médio. Desde 2006 para cá, que eu fui lidar com mestrado e doutorado, e acabei ficando só mesmo na universidade. Mas a escola é um lugar que eu adoro, né? Então, mas o ano passado eu fui fazer uma pesquisa numa escola, com alunos de segundo, primeiro e segundo colegial, e eu fui trabalhar esse software com ele. Vocês precisam de ver, gente. Eles fuçam tanto, eles fuçam, eles não são como a gente, que tem medo, né, de ficar clicando nos botãozinhos. Eles fuçam mesmo, eles mexem tudo. Cadê o meu graf aqui? Deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui, graf, 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 graf. Aqui. Fechei. Você vê, ele tem aqui, gente, olha, um monte de opções, sabe, para você lidar. Aqui a parte de cálculo, você pode calcular comprimento, área. Nossa, ele é simples, gente, e permite que você faça um monte de coisa. E aí, eles começam a fuçar, sabe? eles vão fuçando e vão assim, professor, nós estamos estudando a função seno, aí ele descobre que não é seno, que você escreve, né, é sim, e x, aqui você coloca x, aí você coloca ok. Oi, eu que fiz, eu que fiz o que, besteira aqui. função seno de x, tem que botar um parênteses. Isso, tá vendo? Esses detalhezinhos, gente, com o software você vai aprendendo, vocês viram? Eu coloquei só seno de x, não aconteceu nada, né? Deu erro. Tem que ser seno, aí você põe um parênteses de x, aí ok, olha aqui, ele já construiu a função. Mas deixa eu aproveitar, então, já que eu entrei nisso, aqui, gente, eu vou falar uma coisa, o legal de você trabalhar com software, diferente de você trabalhar no quadro, ou lá no caderno, no papel, é você poder fazer simulações rápidas, sabe? Então, por exemplo, olha, eu tenho esse gráfico meu aqui, eu vou diminuir um pouco, diminuir não, quero aumentar, na verdade. Olha, eu vou aumentar aqui, aqui, vou pegar minha mãozinha, vou trazer até aqui. Olha, essa é minha função seno, né? Isso aqui é uma senoide. acho que vocês estão bem familiarizados com isso. Vou pegar um período completo aqui, olha, que ele vai daqui até aqui, tá bem? Observe que a função seno de x, olha, o máximo valor que ela consegue chegar até 1, e o mínimo é menos 1 e tal. Aí, eu falo assim para o aluno, ô gente, o que acontece se eu pegar aqui, a função, eu vou inserir uma outra função, só para comparar. O que acontece se eu escrever aqui, seno, entre parênteses, fazer assim, x dividido por 2. O que acontece com a função se eu fizer dividido por 2? Muda a cor aqui, gente, só para ficar diferentinho, tá? Vou colocar verde. Ó, clique em ok. Olha lá, gente. Olha, ela subiu até aqui, ó, e desceu aqui, a vermelhinha, né? Mas a verde, ó, que eu dividi por 2, ela ficou, deixa eu baixar aqui um pouco. Aqui, olha, a vermelha, ela subiu aqui, desceu e foi até aqui. Aqui é como se fosse o zero, aqui no meio é 90 graus, lembra disso? Vocês lembram de trigonometria lá do primeiro colegial? E até aqui, aqui é o 180, né? Aqui embaixo, 270, aqui 360. Só que, quando eu dividi por 2 o x, gente, olha só, ele fez esse movimento e veio até aqui, ó. Isso é o que a gente chama de período da função. Então, quando você pega o teu x, divide por alguma coisa, você aumenta o período da função, aí você vai fazendo isso e vai, sabe, trabalhando com eles. Eu poderia fazer, ó, função, inserir função, gente, eu podia ficar aqui até amanhã cedo, falando isso pra vocês que eu adoro. Seno, ó o que eu vou fazer. E se eu, gente, multiplicar por 3? Seno, e eu vou deixar só a x ali, tá? Só a x, ó. E se eu pegar a função seno de x, e só multiplicar por 3? O que acontece? Veja, gente, se às vezes o óleo não vai ter que fazer desenho dessas coisas, às vezes é um pouco demorado, né? Mas, aqui no graf, ele vai rápido. Eu vou mudar a cor aqui, gente, eu vou botar esse corzinho. Você pode fazer tanta coisa, vou deixar ele mais grossinho, tá? Pra 3. Cliquei em OK, e aí eu fiz alguma coisa errada. Ai, caramba, eu sempre esqueço aqui, acho que eu tenho que botar asterisco. 3 vezes, seno lá, ó, tem esses detalhezinhos, tá? Tem que ir aprendendo. Clique em OK, não. Variável, função ou constante desconhecida. O que que eu fiz de errado aqui? 3 vezes, ah, é sim, acho que eu escrevi seno, né? Com E. Agora dá. Opa! Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando, né? Se vocês me chamaram a atenção lá. Não, é nem pra dizer que eu tinha escrito errado. Cadê o gráfico? Aqui. Eu vou desmarcar essas duas primeiras. Desmarquei. Olha aqui, gente. Aí quando você multiplica por 3, o aluno vai achar isso aqui, olha. Tá? Isso. Deixar ele bem grandão, assim. Ou seja, é interessante que ele olhe pra isso e diga assim, ô professor, já pensou? O próprio aluno, sabe? Ele fala assim, ô professor, olha, interessante, porque, ele subiu até 3. Ou seja, quando você multiplica por 3, quer dizer que a amplitude, que não é o período que muda mais, então quando você pega o x, divide por alguma coisa, você aumenta o período. Quando você multiplica a função por algum número, olha só, ele aumenta a amplitude dele. mas isso o professor não fala, sabe, gente? A gente deixa eles fuçando, eu só coloco a função lá e deixo que eles vão descobrir no que é pra ser feito. Tá? até uma hora que eles falam assim, ah, será? Pera um pouquinho, professor, eu não sei, eu não sei isso. Ele vem aqui, função, eles ficam fuçando. Inserir, será, se eu multiplicar por 10? 10, não sei se eu vou, talvez, aqui, eu vou colocar agora. Sim, abre parênteses, x, fecha parênteses, aí quando você clica em OK, vou mudar a cor, vou botar um, que cor, sei lá, vou botar verdinho, aí quando você clica em OK, mas, gente, olha o que que é isso, vou diminuir aqui o tamanho, aqui, porque eu não consigo ver, aí, olha, ele multiplicou a função por 10, e ele percebe que ele foi lá no 10 e voltou, o P, gente, olha aqui, é x, x, tá vendo? O ângulo, então, eles têm os mesmos, no mesmo período, ó, ele foi lá no 10, voltou e tá aqui, olha a outra de que o búltiplo que é por 3, ele foi no 3, voltou no mesmo lugar, ou seja, eles têm o mesmo período, mas mudou a amplitude deles. Gente, e por aí, eles vão fuçando, sabe? Aí eu quero confessar uma coisa pra vocês, vocês não acreditam. Tem coisa aqui do Graf, que eu não sabia lidar com isso, sabe? Eu não sabia como lidar, e eles descobriram, por quê? Eu lembro que era uma sexta-feira, eu pedi um deles, porque eles ficam perguntando, né? Eles chegaram aqui e falaram assim, ô professor, eu cliquei aqui, tá a função padrão que a gente tá fazendo, né? O que que é essa paramétrica e essa função polar aqui? Aí eu disse assim pra eles, gente, falta cinco minutos até eu explicar pra vocês o que é uma função paramétrica, o que é função polar, vai demorar um pouco, então vamos deixar isso pra terça-feira. Gente, quando eu cheguei na terça-feira, eu falei, professor, não precisa. A gente entrou lá no YouTube, achei uma aula sobre isso, e agora eu já sei o que é, como faz, a paramétrica, a polar, pensa, gente, né? Eles foram estudar um conteúdo que não é assim tão simples pra eles, e eles foram estudar sozinhos, porque eles estavam tão motivados pra saber o que significava isso, eles foram lá e aprenderam, né? Foi interessante que foi só um grupo, né? Não foram todos os alunos. E acontece isso, só que eu achei tão legal, que eu fui tentado aí explicar pro resto da sala, o pessoal não tava muito interessado em saber o que era isso. Acontece. Gente, eu acho que eu, nossa, falei demais aqui, né? Adoro esse software, qualquer desses softwares pra poder trabalhar. O importante que a gente tem que entender é o seguinte, é isso, é como utilizar um software desse para ensinar matemática, sabe? Não é só pra vir chegar aqui e ficar fazendo mostração, não. É legal que eles aprendam. Tá bem? Acho que qualquer dia desse eu vou dar um curso só sobre como ensinar matemática, função, perdão, como ensinar função usando esse software aqui. Né? Ele é fantástico. Gente, desculpa, falei muito. Eu vou abrir agora pra vocês, por favor, pra perguntas. Desculpa. Opa, já temos aqui. A Sueli tá fazendo uma pergunta, gente, eu vou ler aqui, vamos ver se a gente responde. Professor Carlos, então, a ideia, segundo o Nochic, seria depois da leitura em conjunto, a resolução em conjunto, todos participando, e o professor orientando e incentivando. No nosso caso, seria o fórum, pra resolvermos juntos. É, Sueli, a ideia do fórum, eu não vi que não tava funcionando ali, sabe? A ideia é exatamente essa. A gente ir fazendo meio que junto ali, e as pessoas resolvendo, colaborando, né, pra solução dele. Seria bem isso mesmo. Então, assim, quando você, se você for fazer, aplicar o Nochic, algum problema com os seus alunos, é isso, você pega o problema, coloca lá, e aí vocês vão fazer aquela leitura em conjunto, né, levantar os dados, aqueles, são nove passos, né, que o Nochic tem, seria pra fazer isso. Gente, fique à vontade, eu tô à disposição pra alguma dúvida, alguma pergunta. Ninguém? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Aqui. No arquivo que vamos enviar, o Juliano perguntando, no arquivo que vamos enviar, tem que estar descrito todos os passos? Juliano, é assim, é, a princípio, você tem, no primeiro momento, você tem que resolver aquele problema lá, né, assim, como se você fosse como aluno. Mas seria interessante que no trabalho, você descrevesse as etapas sugeridas ali pela Onochic, sabe? A ideia, quando eu coloquei ali, é que vocês apresentassem dessa maneira. então, você coloca assim, passo da Onochic, deixa eu ver se eu abro aqui, dá licença, uns passos dela certinho. A gente faz tanto, né, mas... aqui. Deixa eu ver qual material que eu fiz, que eu não lembro, opa, clicar aqui para acessar. Ok. Resolução de problemas. Tá aqui. Esse aqui é o e-book, né, que eu postei para vocês lá, gente. Deixa eu só achar... Ah, não, essas etapas aqui é do professor Pólia, né, olha, eu apresentei aqui é do professor Pólia. O Pólia é só quatro etapas, né, a primeira é você compreender o problema, depois a segunda você faz um plano, quer dizer, você vai pensar assim, que matemática que eu vou usar para poder resolver o problema. E nessa hora você ensina o conteúdo de matemática para os alunos. A terceira fase é resolver e a quarta fase é você fazer uma análise da resposta, né. Aquele negócio lá, o X, se for uma equação do segundo grau, o X' deu dois dois e o X duas linhas deu menos três, aí você tem que analisar que o menos três não serve e por que discutir essas coisas, né. Muito bem. Aí, aqui, da professora Nochique, então. Eu vou rapidamente, gente, passar nessas etapas. Aí, respondendo, deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa, peraí. Isso. Tá, então, respondendo agora rapidamente o Juliano. Então, Juliano, seria um trabalho para ficar bem bonito, você vai fazer assim, você pega a etapa da professora Nochique, a primeira fase ali, preparação do problema. Então, selecionar um problema visando a construção de um novo conceito, tal, 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 né. Esse problema se chama de problema gerador. Então, você pode escrevê-la assim, passos da professora sugeridos por Nochique. Primeiro, preparação de um problema. Então, qual foi o problema da cisterna? Então, você vai colocar aqui. O problema selecionado foi o problema da cisterna, né, onde nós temos como objetivo ensinar para os alunos volume de sólidos geométricos. Especificamente, nesse caso, é o volume da esfera e o volume do cilindro, né, que a gente quer fazer. Então, você escreve isso na primeira fase, vai lá e coloca o problema. Tá. Dois, leitura individual. Aqui, entregar uma cópia do problema para cada aluno e solicitar que seja feita a leitura. Gente, essa é a parte mais importante, sabe? Deixar que os alunos façam a leitura, porque o que a gente vê acontecer, assim, às vezes é o próprio professor ler, os alunos, às vezes, não compreendem determinado passo do problema, sabe? E aí, como é que ele vai resolver? Se ele nem entendeu o que ele leu? Então, assim, deixa que o aluno leia. no seu trabalho, Juliano, Sueli e Solange, né, que vocês estão participando aí, no seu trabalho, você coloca isso, daí, segunda fase da professora Onochique, será feita uma leitura individual, né, do problema. A terceira fase, leitura em conjunto. Gente, o objetivo aqui da professora Onochique, gente, é um só, sabe? É, durante essa leitura, é sempre tentando entender o problema, sabe? Entender o que o problema está dizendo. Olha, esse da cisterna, gente, eu já sei que alguns alunos encontram dificuldade por não entender exatamente o problema. Entender que eu vou colocar 20 mil litros e que é uma esfera, então, e outra, ela vai ter uma espessura, porque o que eu quero saber no caso da cisterna é quanto vai de concreto, né, para fazer, se eu for usar a esférica e se eu for fazer o cilindro e qual que é mais econômico? Onde eu gasto menos concreto? Tudo bem, gente, existem outras questões lá, se eu não me engano, acho que a Sueli que colocou, né, que apesar de gastar um, gastar menos que o outro, mas talvez um dê mais trabalho para fazer, né, mas eu não estou levando isso em consideração, viu, gente, o meu objetivo é só calcular mesmo a economia no concreto, tá bem? Então, essa leitura, compreender que eu tenho que levar em conta que tem 10 centímetros ali, compreender que tá 20 mil litros, mas eu não posso trabalhar em litros, né, gente, eu vou ter que trabalhar em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, não sei, eu tenho que entender essas coisas e como calcular só o volume da casca da esfera que a gente chama, né, porque você tem uma esfera pequena e depois você tem uma maiorzinha com 10 centímetros a mais de raio, mesmo a coisa no cilindro, compreender no cilindro, sabe, que não é só a parte em volta dos 10 centímetros, tem a base e tem a tampa, né, tem que entender isso, porque se essas coisas não estiverem claras, o que que acontece? Você vai deixar a coisa de fora e a tua resposta vai ficar errada. Por isso que ele coloca aqui, ó, leitura individual, a terceira fase dela, leitura em conjunto, para que eles cheguem a essa conclusão, entendeu? Para que um aluno lá fale assim, o professor, ou para a turma dele, o professor, eu estou com uma dúvida aqui, no caso do cilindro, 10 centímetros só em volta ou tem a base que é 10 centímetros e considera a tampa também, deixa o grupo debater, chegar a uma conclusão e você fica posando ali de orientador, entendeu? Daí você fala, ó, gente, vocês estão esquecendo da tampa, a tampa também faz parte, ela vai ser feita de concreto, que é um cilindro, vocês entenderam? Aí vocês vão discutindo isso ali. Tá. A quarta fase, gente, que vem a resolução do problema, daí vocês, Juliana, respondendo aí, ainda a tua pergunta, aí você coloca lá, quarta fase da ONU CHIC, agora nós vamos resolver o problema, tá? Aí, a partir do entendimento, a entender o conteúdo, tudo, é que essa quarta fase da ONU CHIC é assim, ela já não, ela não chega lá, a gente fazer, já assim, já vamos resolver, olha, essa aqui é a forma do volume da esfera, esse aqui é o volume da, é, do cilindro, já apresenta, não, sabe? É, ela deixa, gente, a proposta, deixa os alunos ver o que que eles fazem, porque às vezes, gente, o aluno, ele nunca viu fórmula ainda do volume da esfera, nem do cilindro, mas ele tem um jeito lá de calcular, tem muita coisa em matemática que a gente faz isso, eu já vi, gente, coisa, aluno com problemas, olha, vou falar uma coisa para vocês, era um problema, eu só sabia resolver usando derivada, sabe? E um aluno chegou com uma solução muito bonita e correta em que ele não usou derivada, ele usou um raciocínio mais assim, que a gente chama um raciocínio mais caipira, que é aceitável, né, para aquela situação, e chegou na resposta, e ele não usou derivada, como que você resolveu sem usar derivada? Aí eu fui olhar e era uma solução muito bonita. Então, essa quarta fase aqui que ela fala assim, olha, a partir do entendimento do problema sem dúvidas quanto ao enunciado, os alunos em seus grupos em trabalho cooperativo e colaborativo buscam resolvê-lo, considerando que os alunos como co-construtores de matemática nova que se quer abordar, é isso que às vezes os professores não entendem, sabe? Fala assim, puxa, como é que ele vai fazer se eu ainda não ensinei para ele como é que calculo o volume de uma esfera ou o volume de um... Às vezes eles conseguem. Gente, dependendo do assunto, dependendo do problema, é lógico que acontece deles não conseguirem, tá? Eles não acham um caminho. Isso pode acontecer, mas essa discussão é importante na tentativa de achar. Quinta fase, olha, observar e incentivar. Você estava, o professor não tem mais o papel de transmissor, tá? Esqueça que vocês já leram tudo, né? Então, o professor fica ali incentivando o trabalho deles, ver se sai alguma coisa e a sexta fase pede assim que eles façam o registro do que eles fizeram, mesmo, gente, que eles não encontraram a solução. O objetivo não é eles acharem a solução, o objetivo é o processo, é o trabalho de grupo, é o trabalho de achar uma coisa aqui, uma coisa ali, sabe? E como eles não chegam às vezes na resposta, eles vão ficando curiosos cada vez mais, Juliano? E aí, é essa a parte que é legal. Aí eles fazem o registro do que eles acharam, sabe? Lógico, dependendo da turma, se for um probleminha mais simples, eles vão achar... Eu já vi, gente, problema, presta atenção, em que para resolver você precisa de uma equação do segundo grau. E eu já vi a luna apresentar três soluções certas sem usar a equação do segundo grau. Eu já vi isso acontecer. Aí é feito aqui, olha o que a pessoa no Chico faz, é feito o registro da solução na lousa, na sétima fase é feita uma plenária, eles apresentam isso, a oitava fase que é a busca de consenso, gente, tudo isso, junta tudo, é preciso ficar debatendo o problema, entendeu? E tentando achar uma solução. Essa é a parte legal. Na nona fase, é que daí que entra o professor, sabe? Porque daí se eles não conseguiram chegar ou se eles chegaram de um jeito deles, aí na nona fase o professor entra e fala assim, pessoal, eu achei muito bonito os esforços de vocês, vocês conseguiram chegar na resposta. Ou, realmente, esse problema, gente, da forma como vocês estavam caminhando, vocês iam ter dificuldade para chegar. Agora, eu vou apresentar para vocês um negocinho chamado volume de esfera, volume de cilindro, deduz a fórmula para eles, sabe? E aí, eu faço a nona fase, gente, ó, formalização do conteúdo. Aí, eu vou explicar o que é volume de esfera, o que é volume de cilindro, e aí, a gente resolve juntos ali, o problema usando essas duas fases, entenderam? Gente, o que eu queria, na verdade, deixa eu voltar aqui para a sala, o que eu queria, na verdade, é ter feito isso com vocês, né? Mas, é que nesse modelo que nós temos aqui, ficaria um pouco difícil para a gente poder fazer, tá bem? Mas, o trabalho da professora no Chique é esse, essa proposta dela. Ah, alguém poderia falar assim, ô professor, mas esse assunto, se eu trabalhar, normalmente na sala, porque a gente tem uma emenda, tem um programa para cumprir, a pedagoga da escola fica olhando ainda para a gente, mas se eu for trabalhar desse jeito, um determinado assunto, eu não vou terminar nunca, vai demorar, quer dizer, o que eu gastaria aí duas aulas para ensinar volume de esfera e volume de cilindro, quatro aulas, vamos supor, eu vou ter que ficar umas dez horas trabalhando com esses alunos. É, gente, isso é verdade. Olha, se você quer trabalhar com educação matemática, você quer ensinar matemática de maneira efetiva e que os alunos aprendam, vou ser bem sincero para vocês, isso precisa de tempo. Só que essas discussões, gente, são tão ricas em todos esses anos que eu faço isso, são tão ricas, às vezes, você fica duas, três, quatro aulas nesse probleminha da cisterna, mas eles desenvolvem tanto, eles acabam adquirindo a capacidade de raciocínio, de interpretar problemas e resolver problemas, que lá na frente você começa a ver os resultados, sabe? Lá na frente o que eu falo é depois de dois, três meses, pensa, você propõe um problema para eles, trabalha dessa maneira, depois você propõe mais um problema, mais um problema. Vá fazendo isso durante o ano para você ver. Quando você chega lá no final do ano, gente, eles estão craques em interpretar, eles estão craques em propor soluções, né? E chega um momento engraçado, ele chega um momento assim, professor, mas quebrei a cabeça em cima disso aqui, não achei um jeito de fazer. Qual é a matemática, professor, para resolver esse problema? Ou seja, chega uma hora que eles pulam lá para nove, para a nona etapa e já quer saber qual é a matemática para resolver aquilo. Porque eles tentaram de várias formas de raciocínio e não conseguiram. Mas, assim, é um trabalho muito legal de fazer. Juliano, não sei se eu respondi, você perguntou se tem que ter esses passos descritos, né? A ideia é que vocês façam assim. Eu vou interromper o compartilhamento, então, aqui, gente, acho que eu não preciso mais. Pronto. Bom, gente, deu o nosso tempo. Eu queria dizer o seguinte, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem postar lá não muda, eu estou entrando todo dia lá e estou respondendo. E, Juliano, eu passei meu e-mail, escreva no meu e-mail também, tá? A Soely e a Solange, né? A Soely e Solange fizeram isso e eu fui orientando, conversando com elas e as duas chegaram na resposta, tá? Elas já têm a solução lá dos dois problemas. Soely e Solange, então, aproveita essa resposta que eu dei para o Juliano para que vocês possam escrever isso lá no trabalho, tá? Deixa eu ver, estou vendo que a Soely está escrevendo alguma coisa, vou aguardar aqui. Tá? Isso, obrigado, Soely. E, realmente, é isso mesmo. A forma de trabalhar, sabe? Eu apresentei para vocês dois, eu poderia falar aqui sobre modelagem matemática, né? Que é uma área que eu também gosto. Eu poderia falar para vocês sobre investigação matemática. São aquelas, se vocês pegarem o que estão nas diretrizes, né? Para matemática lá do estado do Paraná, de 2008, são aquelas tendências metodológicas que estão lá, né? Infelizmente, eu sei que com essa nova direção nós temos aí na SEED, do nosso governador, isso tem dificultado um pouco trabalhar com essas tendências, né? Porque eu sei, eu sei a realidade na escola, que os professores parecem que já vêm quase que prontos os conteúdos que ele precisa trabalhar, né? E isso é conferido lá pela escola, tudo, mas sempre é possível. E outra, isso está lá nas diretrizes, a gente acaba brigando lá um pouco com eles e fazendo esse trabalho diferente. Mas, então, tá bom. Juliano, Juliano, Sueli, Solange, um abraço aí pra vocês, tá? Até a próxima, então. E eu fico à disposição pra qualquer dúvida. Um abraço e boa noite pra vocês. e aí, Obrigado.